Vereador Scalco. O aumento que deu em 2021 e 2022, a prefeitura vai ter que pagar mensalmente mais 5,5 milhões de reais, ou seja, 66 milhões por ano para o fundo. Esse dinheiro faz falta para as escolas, faz falta para a saúde, a gente vê que faz falta no interior, fala de equipamentos para melhorar a estrutura do interior. Então, o que eu vou pedir? Eu peço para o prefeito Adiló, veja o quanto antes a reforma administrativa e previdenciária da cidade, porque vai inviabilizar qualquer prefeito que virá após ele e daqui 2, 3 anos nós vamos ter que votar novamente um assunto desses para poder jogar para frente de novo um índice que é absurdo e que impacta diretamente na economia de Caxias. Obrigado, presidente.